Dama de vermelho, dama, quem é você? Ela é Maria, mulambo, venha ver. Dama de vermelho, dama, quem é você? Ela é Maria, mulambo, venha ver. Ela desceu todos os degraus de uma vida e caminhou por essa estrada tão perdida. Ela viveu entre mulambos e cabarets e hoje vive como grande mulher. Na sua banda agora o tempo já passou. Maria, mulambo, hoje é Marie, é pomba gira que girou e vai girar. Ela é guerreira e chegou pra guerrear. Dama de vermelho, eu brindo agora a ti. Dama de vermelho, seu nome é Marie. Dama de vermelho, eu brindo agora a ti. Dama de vermelho, seu nome é Marie. E caminhando pela estrada vai, de pé no chão e cigarro na mão. Dama de vermelho, dama, quem é você? Ela é Maria, mulambo, venha ver. Dama de vermelho, dama, quem é você? Ela é Maria, mulambo, venha ver. Ela desceu todos os degraus de uma vida e caminhou por essa estrada tão perdida. Ela viveu entre mulambos e cabarets e hoje vive como grande mulher. Na sua banda, agora o tempo já passou. Maria, mulambo, hoje é Marie, é pomba gira que girou e vai girar. Ela é guerreira e chegou pra guerrear. Dama de vermelho, eu brindo agora a ti. Dama de vermelho, eu brindo agora a ti. Dama de vermelho, eu brindo agora a ti. Dama de vermelho, eu brindo agora a ti.